Que daqui a algum tempo, haja tempo pra gente ser mais, muito mais que nos grandes amigos. E nesse dia tão especial que é o Dia dos Pais, a nossa homenagem vai para o grande pai, neném. Pai, palavra doce e bonita, pessoa de fibra e coragem, eu amo amar você. Na vida, às vezes por medo ou vergonha, deixamos de dizer o que sentimos, que isso pode ser ruim. Pois quando você desejar dizer, isso já pode ser tarde demais. Por isso, eu todos os dias demonstro, falo e assumo que você é a razão do meu viver. É o meu grande amor, amigo, confidente, enfim, você é tudo para mim. Te amo mais do que tudo nesta vida. Obrigado pelos conselhos, pelas lágrimas que você não deixou cair. Pelo abraço, pelo beijo, pelo sono velado, meu herói especial. Beijos e feliz Dia dos Pais. Obrigado por ser esta pessoa maravilhosa. De seus filhos, Rayane e Edmilson. Parabéns, Rayane, por esse dito especial que é o teu. Eu não faço questão de ser tudo. Só não quero e não vou ficar louco. Pra falar de amor. Senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensina esse jogo da vida. Onde a vida só me paga pra ver. Me perdoa essa insegurança. É que eu não sou mais aquela criança. Que um dia morrendo de medo. Nos teus passos você me segredo. Nos teus passos você foi. Mas eu quero e não me perdoa essa insegurança. Que um dia vou te perder. Que um dia vai. Ah, você foi meu herói. Meu bandido. Parabéns, meu irmão. Ai, caraca, nossa parabenidade. Parabéns, meu irmão. Paz. Parabéns, meu irmão. Não, não, não.